Olha, primeiro de tudo, é preciso dizer que as privatizações, que já eram necessárias, agora elas se tornaram incontornáveis. E o que foi que disse o ministro? Vamos ter mais três ou quatro grandes privatizações nos próximos 60 ou 90 dias. Isso daqui é dito ali com uma grande aparência de novidade, na verdade é a repetição de um espetáculo que já foi encenado no ano passado, só que agora está sendo encenado de forma piorada. Isso daqui é um... Eu me lembro que em agosto do ano passado, numa exposição que fez em São Paulo, o ministro disse, tem gente grande aí que acha que não será privatizada, mas vai entrar na faca. No dia seguinte dessa exposição do ministro, o governo apresentou uma lista de 17 estatais que seriam vendidas, no ano passado. Dessas 17, oito já estavam na vitrine, já tinham sido anunciadas. Espremendo tudo, tinha ali nove estatais novas, algumas delas, Correios, Telebrás, Serpro, Dataprev, foram ali jogadas no balcão sem nenhum estudo sobre o modelo de venda, como é que vai se dar essa privatização. Na semana passada, como já foi mencionado aqui, o secretário de desestadização, o Salim Matar, anunciou que o governo deseja privatizar 12 estatais, menos do que as 17 do ano passado. Aí ele cita seis logomarcas daquelas que deveriam ter sido vendidas no ano passado e não foram. Só que ele agora diz que não serão privatizadas nesse ano, mas só em 2021. Quer dizer, nesses lances de garganta, o Paulo Guedes passa na faca três ou quatro grandes estatais com uma grande facilidade. Mas, no mundo real, o ministro lida com cerca de 140 estatais federais armado de canivete. Nesse domingo, o Paulo Guedes apontou a faca ali para Correios, Caixa Econômica, mencionou setor elétrico, água e saneamento, petróleo, gás, navegação de cabotais, tudo muito lindo. Mas ele esquece de mencionar que parte desses negócios depende de autorização do Congresso. Então, você vai repetindo o que aconteceu no ano passado, não vai vender nada neste ano. Isso mostra uma certa inépcia do Ministério, porque o governo não está conseguindo andar numa área que é vital. Essas privatizações já deveriam ter deslanchadas, mas não, não acontece. E o ministro vai repetindo. Então, nós estamos vendo agora a repetição de uma encenação que já ocorreu no ano passado. Está ocorrendo de novo agora, não vai se vender coisa nenhuma. Nós vamos entrar em 2021 sem vender nenhuma estatal.